Música Nenhum Filiperama funciona Oh, e agora? Quem poderá me ajudar? Eu! O Bendel Machines Retro Gamer, sim! Precisa de manutenção para o seu arcade? Chame o Bendel, o Whatsapp na descrição. E aí meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje a gente vai ter aqui uma visita técnica do Bendel, cara. Até que enfim, hein? Precisando de manutenções para o seu arcade? Chame o Bendel. Hoje ele vai vir aqui em casa, vai passar o dia todo aqui. Ele é guerreiro, hein, cara? Ele veio de lá de Mailink, aqui para Itacoa. São extremos. Eu depois vou perguntar para ele quanto tempo de viagem que ele demorou. Ele está conversando comigo aqui pelo Whatsapp. Já mandou uma foto, olha aí, chegou em Itacoa. Ele pegou uma lotação também, né? Então ele vai chegar um pouquinho mais cedo, mais rápido, né? Então eu vou lá buscar ele ali no ponto onde ele vai descer, beleza? E hoje ele vai passar o dia todo aqui, cara. Fazendo manutenções no meu arcade. Nesse daqui não tem nada para ele fazer não, mas é nos outros arcades lá embaixo. Por quê? Porque eu quero fazer aí o Encontro Gamer, tá gente? O primeiro Encontro Gamer do canal aqui vai sair em 2020, hein? Então fiquem ligados aí mais para frente, tá bom? Eu vou estar fazendo aí essa manutenção com ele. E o intuito vai ser isso daí, para a gente poder fazer lá um Encontro Gamer. Então vai ter lá os meus fliperamas, vai ter aí alguns videogames meus de coleção. E a gente vai passar um dia aí só de jogatina, vamos fazer também campeonatos. Beleza? Mas isso mais para frente, aguardem, aguardem. Primeiro eu estou aqui arrumando as coisas, preparando o ambiente, para a gente poder fazer um Encontro Gamer legal. Então vamos lá buscar o Bendel lá, que ele daqui a pouco está chegando aí. Aí pessoal, o Bendel aí, ó. Opa, estamos chegando. Falta pouco, agora ele já está na rua de casa já. Ele falou para mim que pegou uma lotação, né? A lotação aqui é clandestina, porque é a que demora tanto os trens, os ônibus e tudo mais, que tem aí o pessoal, né, que faz as lotações clandestinas. Aí ele falou que conseguiu pegar, né? Desceu aqui no Crais. E agora só alegria, tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom. Vamos lá, agora que hoje tem bastante tampo, né, o Bendel? Tem, tem. Você viu lá, tem as três máquinas. Sim. É, a quarta máquina que está lá em casa lá, não tem trampo nela não. Só as três maquininhas mesmo. Perfeito. Ó, gente, agora é 1h40, fala aí, Bendel, que hora que você saiu de casa? Cara, saí 8 horas da manhã, meu, agora que a gente está chegando. Agora que é 1h40, né, nossa, é longa. Aí, Bendel, ó, o que você me pediu. Gente, aqui é a dicas do Bendel, ó. Ele falou que era melhor fazer isso daí para tirar os cupins, né? Como é que é, Bendel, o esquema? Vou caricar veneno aqui e depois com a bucha eu vou aplicando em toda a parede da máquina, em todas as partes de madeira, vou aplicando assim o veneno. Ele falou que assim é mais eficiente, né, que entra mesmo na madeira, né? É, falta impregnar na maneira. Porque geralmente eu arranco tudo, desmonto o tubo, tiro toda a infiação e lavo mesmo a máquina com o veneno. Bato com martelo para ver se tem paredes podres e tudo, né? Mas hoje é um paliativo, quero pôr essas três máquinas para funcionar em um dia. Tá meio chovendo, gente, ó. Liga não o barulho aí de chuva. Aí aqui vai ser mais tranquilo, né? Eu tava falando pra ele que vai ter que substituir o jama, né? O cote jama tá aqui dentro de tudo. Ele já fez aqui já a separação. Pra poder envenenar. Aí aqui falei pra ele que tá zoado esse tubo aqui, ó. Tá quebrado e tal. Aí ele vai tentar substituir com a TV que tem lá no fundo, lá. Aí vamos ver se vai dar certo, né, bem-de-o, lá. Porque aquela TV ali, eu falei pra ele que tava com probleminha também. E aqui eu quero pôr a Pandora Box. Essa daqui não tá dando imagem. Tipo assim, liga, mas é uma imagem bem zoada mesmo. Essa máquina aqui. Aí, ó, a Pandora aí, ó. Aí aqui vai ter uma parte de jogo, 999. 999. Essa Pandorinha aqui é boa, viu? Peguei essa bassorinha aqui, ó. Já dei já umas... Umas vassouradas aqui. É, a gente vai tirando, ó. Aí. Aí, agora aqui o quê, pai? Eita, prela. Comida de rabo ao vivo. Foi, pai. Daqui a pouco eu devolvo pro senhor. Ó, tá bem sujo, cara. Vou dar uma geral aí. Ô, Bendel. Essa máquina aqui, ó. Que você tá vendo aqui. Sim. Ela é a que fez parte da minha infância, cara. Você jogou nela. Isso. Nessa máquina aqui, ela tinha um Super Nintendo dentro dela. Tinha um Super Nintendo. Que era aquela que jogava 10 minutos, sabe? 10 minutos. Eu tenho ainda essas placas. Eu tenho a placa lá em cima, lá. Será que tu tá dando um jeito depois nela? Dá, dá pra ver sim. Oi, aí dá pra mim pôr um Super Nintendo de novo aqui, ó. Essa daqui fez parte da infância mesmo. Ela era do boteco do meu pai. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O único fliperama que tá vivo até hoje aqui, ó. Do boteco do meu pai. Essa máquina aqui. Nossa, tem quantos... Quanto tempo essa máquina aqui, pai? Uns 20 anos? É, tempo pra caramba. Aí, ó. Boteco raiz, hein. E a máquina tá até hoje aí, ó. Nunca foi tirada. Aí, tinha três máquinas aqui no passado. E uma das máquinas que tinha lá... Ai, quase caí. Opa! Quase caí aqui. É essa daqui, ó. Cair não pode. Aí, Bendel, tem aqui, ó. Todas as marcas de... Ó as marcas de guerra dela aqui, ó. Vinha uns noinho aqui, ó. Sim. Ó aqui as pontas de cigarro aqui que fazia. É. Não tinha cinzeiro, né, mano? É, isso mesmo. Aí, os caras vinha fumando e tal. Aí, queimava a máquina. Todo lugar que tem essa arte aqui. É tudo que queimado no cigarro. É o Bendel trabalhando lá atrás, eu contando a história. É isso aí. Ó o Bendel. Você vai me dar de ajuda agora? Não? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, aí o meu pai, ele não queria nem ferrando um fliperama em casa, Bendel. Né? Porque esse boteco aqui, ó. Fliperama já deu azar. É, não. Esse boteco aqui, né, eu comecei ele, né. Aí eu falei pro meu pai. Pai, põe um fliperama. Porque eu era viciado em fliperama. Eu não queria nem lucro, nem nada. Eu queria só um fliperama perto de casa pra eu não poder estar jogando, entendeu? Assim que começou o bar. É. Aí meu pai, não, não, não. Que junta nóia. Que isso, que aquilo. Eu falei, não pai, é bom. Aí meu pai foi. De tanto eu, né, de teimosia. De tanto eu insistir, ele foi. E pegou o fliperama. Aí depois de um tempo, quem disse que ele queria tirar o fliperama, Bendel? Aí já movimenta. Deu, deu movimento bastante. Era bastante moleque, era comendo paçoca, refrigerantezinho. Os moleque além de jogar, consumia, entendeu? O fliperama trazia um movimento. Principalmente cigarro. O moleque fumava, hein. O Bendel tá aí, ó. Fazendo já a substituição do tubo. Tirou o tubo grandão dali, ó. E o meu trampo que era pra fazer, não tô fazendo, Bendel. Eu tô seduzindo, ó. Eu tô sendo preparado. Gel azul, azul é o gel. A máquina original aí, ó. Aí aqui, ó, acabei de tirar o monitor, ó. Na hora que eu peguei o monitor, olha, tudo isso aqui, ó, é cocô de barata. Olha o tanto, olha o tanto, ó. Caramba. Cocô de barata, ó. As bichinhas estavam passando mal. Eles comeram algo que não fez bem, né, Bendel? Aí as máquinas que não tá cheio de cupim, tá cheio de barata, ó. Olha aqui, ó, só cocô de barata, ó. Eita gota. Então agora é a hora de revisar esse monitor. Eu até falei pro Cedo, esse monitor acho que não deve estar funcionando. Porque de cara eu vi aqui, ó, o fio do brilho já não tá ligado aqui, né, geralmente ele vem ligado aqui. E, cara, tem até os pinos aqui da televisão que eu vou ter que arrancar, ó. É, e com aí dentro, né? Os pinos do tubo ficou aqui. Vou ter que arrancar. E de cara eu vou ter que ver. É esse espino aqui, ó. Esse espininho aqui que ele tá falando. Olha o equipador, ó. Tudo solto, ó. Olha, olha esse. Ih, caramba. Eu vou ter que dar uma boa de uma revisão. Porque eu vou pôr o tubo aqui, mas pra funcionar esse monitor também tem que tá bom. Você não vai precisar de outro monitor. E o Bendel tá falando com o pessoal da live aqui dele, ó. Então é isso daí, ó. Manda um alô aí, pessoal da live. Da live da live, ó. Tudo bom. Tô filmando os caras da live. Manda um oi aí, gente. Ó, pessoal do canal do Cedo, ó, inscreva-se no canal do Bendel. O WhatsApp na descrição. Exatamente, ó. E quando acabar essa live eu vou pôr o WhatsApp do canal do Cedo aqui na descrição também. Valeu, galera. Vocês estão aparecendo na live aí. Vai aparecer lá no vídeo, hein. Olha lá. Aí, ó. Todo mundo aí, ó. Valeu, gente. Quem quiser aparecer no vídeo do Cedo, comenta aí, ó. O Cedo tá gravando os comentários da live. É isso aí, gente. É nóis. Cara, e aqui eu continuo trocando ideia e nada... Nada de trabalhar. Nada de trabalhar. Aqui, ó. O Bendel, ele já me... Tô terminando de desmontar a segunda máquina. Qual que é a minha função aqui, Bendel? Ele falou, ó. Ele desmonta as máquinas. Eu desmonto, o Cedo vai envenenar. E quando eu terminar de desmontar a última, eu vou começar a montar a primeira, que ele já vai tá envenenado, né. O meu trabalho é só... Quando eu chegar na última, o Cedo já vai envenenar essa. O meu trabalho é só envenenar. Ainda não consegui ainda. Só passar... Chegou a entrega às gamers aqui, ó. Esse daqui. Chegou aquele ali também. Então eu vou arrancar esse monitor aqui. E vamos lá, vamos lá. Vamos trabalhar. Aí, gente. Agora o Bendel tá arrancando ali, ó. A gaiola. Tem uma gaiola aqui. Gaiola. Gaiola gamer, né. Anti-furto. Aqui dentro aqui, ó. Tá um videogame aqui. Aqui tá muito escuro, cara. Não dá pra ver. Peraí. Aí fica aqui, ó. Né. Porque provavelmente era de um lugar bem violento, né. Isso. E essas placas eram muito caras. Aí o pessoal põe uma gaiola, né. Pra poder não ter o perigo de roubarem, né. Levar o videogame que tava aqui dentro. Aí a gaiola aí, ó. Onde tá ali o Neo Geo ali dentro. E tem um jogo aqui, ó. The King 97, né. Parece que é 97. The King 97. 97. Ô, Bendel. Me dá uma assistência aqui rapidinho, ó. O veneno, eu põe o quanto de veneno aqui? Cara, é bem pouquinho o veneno. É uma tampinha pra esse potinho todo aí. É. Aí eu encho de água até onde? Até a boca? Pode cortar a metade pra não ficar derramando. Até aqui no Kipaçoca. Isso. Perfeito. Tá aí, ó. Aqui, né. Mais ou menos isso aqui, né. Isso. Agora pode encher até a metade. Pronto. Vou aproveitar. Vai ficar meio branco. Vou aproveitar a água da chuva aqui, ó. É. Vamos atomizar a água, pessoal. Puta, mano. Tá. É melhor não. Não é uma boa ideia, não. E, Bendel. Calma aí. Ó, dicas do Bendel aí, ó. Fiz o veneno aqui agora. Qual o veneno que você indica aí pra galera? Você vai na casa de agropecuária e fala que vocês querem aquele veneno que dilui em água. Tem várias marcas, né. Mas esses que a gente dilui é bom porque você consegue fazer bastante veneno e envenenar a máquina toda, né. Aham. E aí os residentes comem a madeira e acabam morrendo. Segura aí, Bendel. Segura aí aqui, ó. Aqui. É. Mexeu aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí a aplicação, ó. Ih, caramba. Ó lá. Você joga a bucha no chão, ó. Pega um pouco de areia, né. É desse jeito mesmo aqui que vai passar, ó. Desse jeito aí. É isso aí, ó. É com o lado amarelo. É lado amarelo. Aí, mostra aqui, Bendel. Aqui, ó. Pessoal. E vai aplicando, ó. Olha, o negócio é melhor. Como se fosse lavar a máquina. A máquina vai ficar limpinha. Caramba, tem um cheiro forte. E vai aplicando. Então pode pôr o potinho aqui, ó. Pra não ficar coisa na mão. Então eu vou primeiro passar aqui, né. Isso. Aí coloca o potinho em cima. Não tem risco que isso aqui dá choque, não, Bendel? Não. Tá tudo no esquema já. Aí você pode praticamente lavar a máquina. Opa. A parte que você vê que tá suja é porque tá sem veneno. Não tirei da máquina. Mas olha a situação que tá esse monitor aqui. Olha isso, pessoal. Farela de cupim, cocô de barata. Asa de cupim, ó. Tem tudo aí, Bendel. Oremos, vamos ver se vai funcionar isso daqui. Bendel tá ali. Ô, Bendel, pega o banquinho ali, pô. Pra você sentar ali atrás de você ali, ó. Não, não, não. O banquinho das bonecas eu peguei especialmente pro Bendel sentar. Eu já vou pegar já. Que a gente ficar assim, ó. A gente acaba com as pernas. Aí, Bendel, ó. Aí. E aqui eu vou dar aquele karate lindo. Aqui, ó. Eita bexiga. Ah, podia até ter gravado, né. Quebrou aí, Bendel? Porque eu dei um karate aqui, ó. Porque a madeira tá boa pra caramba. Olha a situação da madeira, ó. Boa pra jogar fora. Então, quando chega nesse ponto aqui, eu já prefiro arrancar a pistola. Pronto. Todas as máquinas aí já estão, já... É vermifugada aqui. Fala, ô, Bendel, quando tira os cupim. Tá envenenada. É, já tá tudo envenenado. Agora é a parte da ligação gamer aí, novamente. Fazer os chicotes vindo. Fazer os chicotes. Fazer uma olhada nesse chicote vindo aqui. Pra ver se eu não sei o que se perde. E tá tudo desmontado aí, ó. E aí, olha o arcade destruído agora, ó. Vamos pôr pra rodar. Aí, galera. Televisão aí, que a gente vai arrancar o tubo aí. Vai colocar ali, ó. Primeiro arcade aqui. Aqui o Bendel já, já tá vendo aqui, ó. Já tá funcionando já. Faltam só alguns ajustes aí. Vai passar o imã ali pra poder tirar esverdeado, né, Bendel? Aí, gente, a gente precisa de um desmagnetizador aqui pra arrumar a máquina, ó. O Bendel acabou de produzir um aqui, ó. Como é que você fez, Bendel? Então, esse aqui, ó. É aquela bobina que tem em volta do tubo. Todo o tubo, né, de televisão, você vai achar isso aqui. É uma manta com vários fios de pobre. E aí é passado o fio isolante em volta. É fio isolante em volta. Aí ele sai dois fios. Aí esses dois fios, eu monto... Um deles, eu monto o interruptor. Vou deixar aqui que dá pra ver comigo. Um deles, eu monto o interruptor. Que vai ligar na tomada. Então, eu vou ligar isso aqui na tomada e não vai acontecer nada. Na hora que eu apertar aqui, ó. É pra ele acionar a bobina e dar uma desmagnetizada na tela. Isso daí que ele falou, ó. Tem aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Isso. Todo o tubo tem isso aí. Essa aqui é uma televisão aberta que a gente vai pôr lá, né. Eu vou pôr assim, assim, só pra ver se vai dar certo. E oremos. Vou pôr um tomado. Vai ligar aí. Você falou que já pegou fogo uma vez assim já, né, Bendeu? Já aconteceu já. Eita, gota, olha lá. Eita, bexiga. Eu acho que tá muito bom, não, né. Mas não aconteceu princípio de fogo, não, né. Mas a micro que eu acho que não aguentou. Ah, estourou a micro. Ixi, era só pra dar um toquinho, fazer assim, ó. Ah, indo direto, né. Direto. Ó, como é que você fez aí, entendeu? Pronto, agora a TVzinha aí, abre aí, Alexandre, por favor. É, ó, que eu tô filmando aqui, ó. Aí, Bendeu. TVzinha gamer. Qual era a filha delas, Edu? Então, ela às vezes liga, às vezes não, às vezes liga e demora pra aparecer imagem, alguma coisa assim. E o que interessa pra gente é isso aqui, ó. É o tubo. E a conexão dele é a mesma do fliperama. Ah, isso quer dizer que vai... Então, eu vou conseguir pegar esse tubo aqui e ligar lá no... Ah, graças a Deus. Eu não vou utilizar essa placa aqui. Ah, ainda bem. Vou utilizar só o tubo. É a mesma conexão. Os alto-falante pode utilizar, reaproveitar também. Os tubos Sony, que tem a conexão diferente aqui, ó. Aham. Então, se fosse pra pôr um tubo Sony lá, ia ter que com o monitor tudo. E tem que fazer algumas modificações, né. Ah, ainda bem que esse aqui deu bom, então, hein. Esse aí é só vai usar o tubo. Aí, gente, o tubo deu certo, hein. Só que ele ficou um pouco maior. Aí vai ter que ser preso em forca-gato. Mas deu certo, ó. Resumo do dia. Essa maquininha aqui não estava funcionando. E a ideia era colocar uma Pandora, né. Cartuchinho Pandora Box. E a versão que o Sedul tinha aqui é aquela que só funciona em monitor de PC. Então, foi adaptado um monitor de PC aqui pra estar funcionando, né. Então, a máquina já está toda funcionando. E a única alteração depois é você colocar um outro monitor normal, que esse é o que tinha aqui na mão. Um outro monitor um pouco maior, né. Mas é a imagem linda, os controles em ordem. Maquininha liberada. Maquininha 2. Essa máquina aqui, o monitor estava todo vermelho, né. Não estava dando pra usar. E aí, como sobrou um monitor de lá, foi colocado um monitorzinho aqui. Imagem bem bonita. Feito o chicote descontrole também, que não estava funcionando. E está liberada também, ó. Maquininha top. E a terceira máquina, o monitor dela, vou até pegar o monitor dela aqui, ó. O monitor dela tinha 1 kg de cocô de barata, copinho, um monte de coisa aqui. Tinha vários fios soltos aqui, ó. Até... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Aí, eu já fiz a revisãozinha, soldei tudo que estava fora e tal. Porém, ela não está abrindo o vertical. Então, vai ter que fazer a substituição do vertical dela. Provavelmente, é isso aqui, ó. Então, é... Não tinha outras peças na mão aqui pra fazer o teste, né. Então, esse monitor, por enquanto, fica parado. Nós fizemos um teste com a televisão, que também não estava boa. O tubo foi jogado fora, né. O tubo que estava na máquina. Foi colocado um outro tubo mais novo. E o tubo está muito bom. Porém, a placa da televisão também, como não estava boa, vai ficar parada por enquanto. Então, a próxima missão agora é ou resolver esse monitor, ou arrumar uma televisão boa pra deixar essa maquininha aqui montada. E aqui tem que ser uma TV de quanto? De 21? De 29? Uma TV de 29. Então, quem tiver, gente, uma TV de 29 aí querendo jogar fora aí, ó. Pode jogar fora na minha lixeira, que vai ser muito bem aceito, hein. Pra poder fazer funcionar aqui. Uma TV de 29, o Cedu já vai ter a maquinha funcionando. Aí... Aí aqui, também, quem tiver um monitor de 17 ou de 20, 21 polegadas, né, querendo jogar fora, pode jogar fora também pra mim, que eu vou aceitar. Eu vou pôr aqui, vai ficar maior, né. Isso. Que tá bem pequenininho. A imagem é muito bonita. Porém, ela tá pequena. Essa Pandora Box aqui tem uma imagem muito bonita, gente. Muito bonita mesmo. Muito legal. Só que tá, né, no monitorzinho de 15 polegadas, bem pequenininho. É o que tinha na mão. É. Era o que a gente tinha hoje. Mas foi suficiente ter esse monitor aqui. Já tá acertado. Todo o chicote. A máquina ficou toda montadinha. Agora é só tirar o monitor, colocar outro, é bem simples. Bom, funcionando tá de boa. Agora o problema maior é só aquela ali, que tem que ver uma televisãozinha mesmo. E tudo isso aqui foi feito em um dia. Nossa, e foi trabalho, né, Bendelo? Bastante trabalho. Foi muito trabalho, né. Uma parte dela foi estudada pra ver ao vivo, né, que vai estar embaixo. Na descrição. E... Precisa de manutenção pra sua arcade, chama o Bendelo. WhatsApp na descrição também. Aí eu tô vendo aí com o Bendelo, da próxima vez, a gente tentar... Que aqui tá o pezinho dela tá todo podre. Pra fazer a parte da marcenaria. É, ali também ela tá... Essa aqui tá toda podre também. Essa aqui tá com o pé todo podre, essa aqui tá com o pé podre. E essa aí também tem... Essa tá com o pé bom e tá com a cabeça podre aqui atrás. E tem aquela parte da gaiola ali também, né, vai acabar cortando aquilo dali, porque tá difícil de remover. E a parte de baixo aqui também, né, judiação, que pelo jeito tem um lado. E tal, aí dá pra fazer uma saia nela aí, que fica bem bacaninha, né. Fazer uma... Uma... Cobrir aqui com uma moldurinha. Mas isso daí só mais pra frente. Mas obrigado, hein, Bendelo. Valeu mesmo. Bendelo veio de lá de Marim, que cara, agora é quase 10 horas da noite. E é isso aí, gente. Precisando de manutenção, é só chamar o Bendelo aí, hein. Porta firme. Na hora que ele chegou até agora, ele não parou um minuto. É. Trabalhando direto. Fechou? Fechou. Por hoje é isso aí. Então, gente, só desculpa aí a iluminação que tá meio zoada aqui, mas o link do Bendelo vai tá na descrição, tá o WhatsApp, o canal dele e tudo mais, tá bom? Então, precisar de manutenção aí, ó, sem brincadeira nenhuma, chame o Bendelo. Precisa de manutenção para seu arcade, chame o Bendelo, o WhatsApp na descrição. Valeu, galera. Tudo de bom. Tudo de bom. Agora vamos lá, que a caminhada é longa, né, Bendelo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver.